Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo vamos aprender a realizar uma operação extremamente importante no seu banco de dados o backup do seu banco de dados não é preciso dizer que o backup é algo extremamente importante para evitar a perda de dados acidental ou intencional na sua organização então se houver uma perda de dados, você tendo o backup conseguirá restaurá-lo e eventualmente fazer as coisas funcionarem normalmente bom, como é que eu vou fazer esse backup do MySQL? há várias formas de se efetuar o backup eu vou utilizar o utilitário MySQL Dump que vai rodar no terminal do Linux então vai rodar um terminalzinho, um comandinho e a gente vai realizar o backup do banco de dados é bem simples, o comando, a sintaxe você está vendo aqui MySQL Dump espaço menos o root para especificar o usuário que vai fazer o backup menos p para pedir a senha nome do banco de dados então você especifica qual banco de dados vai ser feito o backup aí o caractere de redirecionamento que é o símbolo de maior e no final o nome do arquivo de backup vai ser um arquivo com a extensão .sql aí você dá o nome que você quiser aqui eu recomendo dar o mesmo nome do banco de dados para você não se perder depois com os arquivos então exemplo quero fazer o backup do banco de dados db-biblioteca faço assim mysqldump-u root-p db-biblioteca redirecionamento e aí o caminho do arquivo que vai conter esse backup no caso eu vou gravar no meu diretório home barra home barra fabio barra db-biblioteca.sql é importante colocar o caminho completo para evitar de gravar o banco de dados num diretório incorreto desculpe bom, vamos ver isso aqui em funcionamento vou ter que abrir o terminal do linux para brincar com isso aqui então vamos lá abrindo o terminal está aqui o terminal do linux então vamos lá vou executar o comandinho mysqldump menos o root para especificar o usuário root menos p para pedir a senha db-biblioteca que é o banco de dados que eu quero fazer o backup cuidado que ele é case-in-steven se o nome do seu banco de dados estiver com maiúsculos, minúsculos, misturados tem que digitar exatamente igual aqui espaço, carácter de redirecionamento e aí vou colocar o caminho completo barra home, barra fabio que é meu usuário barra db-biblioteca.sql ok? aqui já cometi um errinho o b aqui é maiúsculo para ficar igualzinho apesar que esse aqui é o backup vai ser criado mas eu quero que seja criado no padrão exato ok? então está digitado o comando vou executá-lo ele pede a senha do usuário root do mysql não é do seu root do linux sem cuidado beleza foi feito o backup acabou bom, eu vou dar uma olhadinha lá dentro do do meu home barra fabio vou dar um ls barra home barra fabio barra db asterisco db-biblioteca.sql foi criado com sucesso esse backup vou dar um ls-l para a gente ver o tamanho que ele ficou 5.845 bytes tem 5 megabytes mais ou menos de tamanho beleza? então está feito o backup do banco de dados como é que eu vou fazer para restaurar esse backup? então vamos voltar para a apresentação para mostrar para vocês a sintaxe do comando para você restaurar e aí a gente vai fazer a restauração então está aí como restaurar o banco de dados para restaurar o banco de dados eu vou utilizar um outro comando o comando mysql mysql dump para fazer o despejo o backup do banco de dados com o mysql eu vou restaurá-lo para restaurar eu faço assim mysql menos o root menos p banco criado caractere de redirecionamento inverso agora o sinal de menor e o nome do arquivo de backup que você criou porém é o seguinte para você restaurar o banco de dados primeiro você precisa criar um novo banco de dados vazio no servidor o nome que você quiser eu por exemplo vou criar com o nome de test restore crio o banco de dados test restore depois eu vou retornar esse meu db biblioteca para dentro do test restore eu não vou criar com o mesmo nome porque na verdade eu tenho o banco de dados db biblioteca ele não tem problemas eu não apaguei então eu não quero sobrescrevê-lo então eu vou criar um banco de dados extra e vou fazer a restauração desse db biblioteca para dentro do test restore então a gente vai criar esse banco e depois digitar o comando mysql menos u root menos p test restore e aí caractere de redirecionamento inverso e o caminho completo do arquivo onde eu fiz o meu banco de dados beleza então a gente vai fazer isso só que lá no terminal também antes disso a gente vai criar um banco de dados vazio aqui no mysql tá vamos criar um banco de dados qualquer aqui vou usar só o comandinho create database pode utilizar esse comando também lá no 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 terminal tá no prompt do mysql tanto faz esse vai ser o teste tracinho restore só isso eu vou executar o comando bem simplesinho tá pra gente criar esse banco só que em vez de tracinho underline senão ele não aceita o tracinho então executar pronto já criei esse banco de dados tá já tem um novo banco de dados aqui no meu computador e eu vou utilizar esse teste underline restore pra fazer a restauração do banco de dados DB biblioteca vamos lá pro terminal então pra fazer essa restauração deixa eu limpar a tela vamos lá então mysql menos o root menos p banco criado teste underline restore esse cara que vai receber o backup caractere de redirecionamento inverso e aí o meu arquivo de backup que tá em barra home barra fabio barra db underline biblioteca ponto sql não pode esquecer de colocar também a extensãozinha dele então parece que tá tudo certo vamos executar o comando pediu minha senha do mysql digito a senha enter backup restaurado tá bom pra gente ver esse backup restaurado agora a gente vai fazer o seguinte eu vou fechar o mysql workbench e vou abrir de novo pra abrir a conexão e ele mostrar pra mim o banco de dados criado então tá aqui o meu mysql workbench vou abrir minha conexão ele pede minha senha sai daqui boto a senha beleza se você olhar com atenção aqui no canto já temos o banco test restore que foi criado anteriormente tá agora eu vou expandi-lo tabelas expando as tabelas e veja que maravilha tabela livro tabela autores tabela editoras tabela de teste de incremento ele fez backup de tudo inclusive daquelas tabelas de teste que a gente adicionou ao banco de dados tá perfeitinho aí tá vamos fazer o seguinte eu vou clicar deixa eu colocar um pouquinho mais pra cá eu vou clicar em cima do test restore vou colocar como set as default esquema isso é a mesma coisa que usar aquele comando use test restore tá e vou fazer uma consulta uma dessas tabelas dele só pra ver se ele está realmente funcionando tá então vou fazer a consulta eu vou apagar esse código aqui do meio vou dar um select asterisco from deixa eu ver tabela livro tbl livro veja que ele está selecionado tá é o banco de dados atual então eu vou executar esse comandinho aqui pra verificar se ele realmente está funcionando olha lá todos os dados estão lá dentro com sucesso tudo perfeito então tá aí você acabou de aprender como fazer o backup do banco de dados com um comandinho simples e como restaurar esse backup totalmente funcional aí no seu MySQL tá utilizando o terminal espero que você tenha gostado espero também que você faça correndo o backup do seu banco de dados porque é muito importante ter essa cópia de segurança aproveite pra se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também pra visitar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br obrigado e até a próxima obrigado e até a próxima